Oi meus amores, bom dia, 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 boa tarde, boa noite, não sei que horário, meus amores vão ver esse vídeo, né meus amores? No vídeo de hoje, o que é que eu vou estar mostrando pra vocês, né? Fiz um vídeo aí, esse Arrumes Comigo, né? Fiz outro já pronto, depois vou estar postando pra vocês, nesse Arrumes Comigo eu fui pra outra cidade, né? Que é pra cidade vizinha aqui, é, da minha cidade. Gosto de fazer compra lá, gosto de fazer feira também lá. Lá é mais em conta, sabe meus amores? Porque abrir uma tacada, um grande, aí é tudo top, né? Tudo de bom, então é isso. Vindo no caminho pra cá, não levei o celular, porque se eu tivesse levado o celular, tinha filmado pra vocês as maravilhas que eu encontrei, né? Sempre eu via, né? Eu falei, não, vou parar pra me impedir a mulher. Aí pronto, parei, aí pedi, né? Dois pés, pedi um pé de cada um, ela me deu, partiu. E lá é bem bonito, meus amores. Quando eu fui levar meu celular, eu vou filmar pra vocês verem o sítio dela, é uma maravilha, muito bom. Então, vou estar mostrando pra vocês agora, ó. Botei aqui pro ponto do cachorro, ó, não derrubar, ó, que linda, ó. Essa daqui é a vermelha, que é uns cachos de flá, coisa mais linda. Não sei como é o nome dela, também não perguntei a ela, ó, as folhas dela, ó. Tá vendo, ó, bem bonita, foi isso, a gata, ó, bem bonita, ó a gata ali, ó. Bem bonita aí, ó, esse aqui é da merlinha, sendo da amarela, só que era pra mim ter pegado um que já vinha com cacho. Ela disse, não, leve esse, outra vez você pega, porque também não tinha, meus amores, né, maior. Tinha assim, ó, tá vendo, ó, essa daqui é amarela, sendo dessa merlinha, já essa é a vermelha, ó. Tá vendo, vocês até podem ver o tronco, é um pouco mais claro, ó. Aí, desse aqui veio duas e desse veio duas também, ó, a outra mudinha tá ali, ó, tá vendo, ó. Aí, eu vou tá plantando ela, não sei aonde. Vou ter que plantar o rápido possível pra abrir, ó, vocês vão ver que coisa mais linda que é essa planta aqui. Não sei o nome dela. Vocês meninas que gostam de plantas, se assistirem e ver meu vídeo, né, deixem aí nos comentários qual é o nome dessa planta. E é isso, meus amores, ó, não vai rir o que não tava ainda hoje. Ó, aí eu tava pensando de cavar isso aqui todinho, ó, ali já tá cavado, né, aí cavar mais pra cá, fechar aqui, tirar essa grade aqui, né, e plantar elas por aqui. Só que eu tenho que arrumar um picarete e mandar cavar, porque eu não tenho força, meus amores, né. Até que eu tenho força, mas por conta da minha coluna eu não posso, né. Aí eu tiro essa madeira aqui, ó, que é bem grande, né, e vou botar ela ali. O que vocês acham, e vou tá gravando pra vocês também, né, onde eu for plantar, ó, tá vendo? Mas eu vou ver se eu faço isso hoje, meus amores, é porque agora o sol tá bem quente, ó. Bem quente mesmo, ó, a palminha lá, que é da minha colega. O sol tá bem quente. Vou tá botando vocês ali, né, pra gente conversar mal um pouco pra finalizar o vídeo. Voltei, meus amores, escolhi vocês aí como de sempre, né, num comércio desse, num coisinho, né, ó. E é isso, meus amores, né, é sobre isso o vídeo. Então já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo pra quando eu postar, né. Vou tá fazendo isso. Porque pra mim botar no vaso, meus amores, eu acho que não fica bom, porque ela cresce bastante, ela, ela, no que ela cresce, ela vai espalhando, vai, é igual bananeira. Bananeira que cresce, vai sair nos filhotinhos. A mesma coisa, ela, eu vou tá pegando essa daqui só pra vocês verem melhor, ó. Tá vendo, ó, ela é igual a bananeira, ó. Só tá bem quente, meus amores, eu acabei de tomar um banho, ó. Ó, isso aqui é batata, já vai nascer outro, ó, aqui já vem outro, ó, aqui já vem outro, ó. Aí aqui já vem outro. Se você for botar num jarro, num vaso ou num jarro, mais ou menos tem que ser um desse tamanho. E vai saindo, e a cor que vai saindo, você vai ter que tirar nas mudas, porque não pode ficar muito. E no chão, no chão ela vai se enchendo, vai ficando aquela coisa linda. Olha, meus amores, eu vou fazer um vídeo, quando eu for, pra vocês verem lá como é lindo, né. E quando chegar em casa, eu edito pra vocês verem, ó. Mas é muito linda, ó, tá vendo, ó. Ela fica bem grande e só vai saindo o filhotinho e vai botando. Aí isso aqui também é interessante você botar assim, ó. Você planta um aqui, não precisa ser amarelo, eu planto aqui. Aí a vermelha eu já planto do lado. Aí vai ficar uma torceira amarela e uma torceira vermelha, né. E é muito bonito, meus amores, eu achei muito lindinha, ó, tá vendo? Muito lindinha mesmo, tá vendo, ó, muito linda. Eu acho linda tudo, né, minha irmã? Porque é toda, todas as plantas pra gente é tudo, né. Ó, que lindo. Quando abrir vocês vão ver que coisa mais linda, meus amores. Elas são, é, não são pequenas, elas são mais ou menos aqui assim, ó, o tamanho delas, ó. Bem, grandona mesmo. Bem linda, ela parece aquelas orquídeas. A amarela é linda, a vermelha é maravilhosa. Agora a amarela também é toda pintadinha com a roupa linda. Eu, era pra ter mandado entrar mais pra dentro, pra tirar um jardim com a flor, meus amores. Mas a bichinha já arrancou esse, eu não ia mandar ela deixar lá. Não ia pegar esse. Ela disse só, arranquei esse pra ver com a flor, né. Mas é isso, meus amores. O vídeo só é esse. Deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo pra quando eu postar, né. E vou ver se dá tempo de eu acabar e botar ali. Se não der tempo hoje, eu vou ter que botar ela numa terrinha, né. Pra deixar a gente acostumar pra me botar ela ali. Porque eu quero botar ela ali. Porque pra eu botar lá fora, como passa bicho na frente e tudo, eu acho que bicho tem um cuidado. Porque não é fechadado lá fora, né. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Beijo, beijo. Chuva de beijo, né. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Beijo, 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 beijo. Tchau. Tchau, 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 tchau.